E aí Tem nada, Berg? Obrigado, meu parça Ai, Cri, se diga, se diga Nghê Nghê Prepare a bomba Nghê A Início da rodada B Bomba adquirida Ah, não, não, não O cara me trollou, mano Caralho, vai falar o alfabeto todo Depois do G ou a galha, mano Nghê Lançando granada Caralho, esse luxo não tem nem pra raiz Caralho, mano Bomba plantada Lançando granada Ah, agora entendi a piada, parceiro É lerdo Nossa, também é bocão Nossa O cara mandou um Voleio divertido WTF Nghê 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 Nós Nghês Vêo Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Well, teraz ец Que Bomba derrubada. Bomba adquirida. Lançando granada. Então agora. A gente não tem médico, velho. Cadê o resto? É salseira. Bem de boa. Equipe inimiga eliminada. É, ué. Ué, essa pistolinha é bonita mesmo, hein, mano. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Meu Deus, mano. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Tá no começo e a gente vai perder. Eu tô com a bomba? Como assim? Bomba derrubada. Joder, mano. Lançando granada. Lançando granada. Onde está o manel lá? Vou te ajudar, manel. Bora, parceiro. Bomba plantada. Tá tudo bem. Cuida aí, meu cara. Nossa, tem um sniper aí do lado. Caroso. Um free kill. Obrigado por avisar, pelo menos, que era free kill. Tá rushando aí, ó. Caralho, os caras correu tudo. Que safado vocês são. Tem outro sniper. Passou. O rei manpagou. Aí, tomou. Um free kill. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ah, você tem isso aí pro bomba. Fundo do bomba aí. Lá direita. Os três, os três. Nossa, tá os três ali, né? Oh, oh, oh. Porra, é? Delinquente. Ah, mas você só ruim demais, ó. Nhiê. Nhiê. Mano, a gente tem um médico que não faz porra nenhuma. O inimigo desarmou a bomba. Ah, vai, vai. Vou rebocar a parede, vem. Nhiê. Mano, mas eu faço alguma coisa. Nó, vou até dropar a bomba aqui. Será? Olha a moral, mano. Fudeu. Ah, se quiser bomba, você pode pegar a bomba. Caralho. Ah, o cara demorou a bomba. Meu corpo aí, ó. Tem sniper aqui comigo. Mata ele, delinquente. Vencemos a rodagem. Nossa equipe foi eliminada. Essa desgraça, me deu um tiro só, velho. Esse cara é o maior barça. Ah, é o pingão do Beniano. Vamos dois aí. Sobe aí o Reiman e o Mano. Vencemos a rodagem. Bomba de querida. No. Mano, eu só faço isso ali no meio, velho. É doente. Tem que fogar, amiga? Ô, Reiman, porque tu não subiu, velho? Ai. Bom pé. Ah, dentro do bomba aí. Tem dois dentro do bomba. Médico e... Fuzileiro. Passou mais um. E na hiper na base. Na hiper na base. Dá pra ressar a esquerda? Não, não. Ah, se morrer, não me deu vida, velho. Vai se fuder, mano. Pô, na esquerda é isso, isso aí. Eu vi essa tentativa de smagman, não. Pô, não sabe nem o que eu tava fazendo. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Início da rodada. Lalalalalalalalalalala. Puxou na direita já, no fundo do bomba. Pera aí, no rush do 6-3. Não, 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 não. Opa, bubita. Tem dois no... Na grama. Caralho! Tem dentro do bomba aí, ó. Dentro do bomba. Passa um. Direito aí. Costa. Grama, grama. Alphine kill. O bagulho é falar mal, manel. Falar mal no Ashe, velho. Ô, sério, ele me deu... Ele me deu um tiro, eu tomei full hit, velho. Eu nunca critiquei, mano. Você tomou tiro pra quento, o nego ali dentro do bomba, viado. Você tava do lado de um cara dentro do bomba. Ô, ele tava atrás da árvore. Eu tava lá na metade do bomba. Me deu um tiro. Mas tinha um cara dentro do bomba. Ah, beleza. Tinha o cara plantando, ele te viu e te atirou também. Tá sério. Dois na grama. Tá os dois no bomba agora. Três no bomba. Bebe aos dois costeiros lá. Eu não sei o que eu fiz ali, mas... Caralho! Ah, mano... Putado, é PRX, cara. Nossa equipe... Ah, o cara na direita. Mano, o cara me deu um tiro de Cintos 12, velho. Eu tô falando, hein. Eu vi. Ó, essa é a maqui tá véia, mano. Sobe comigo aí, major. Início da rodada. Não, não. Não, não. O bagulho tá enterrojado. Três é o poder, rapaz. Tá sim, é o poder sim, tá uma porra. Não, não tá com meu fuzido. Ele vai preencher, mano. Ah, mano. Eu tô fudido. É isso aí, major. Rodada bem-sucedida. Lalalalalalalalalala. Descendo os locais, Zimba. Puxar no inferno aqui. Tem fogo amigo, não, né? Não sei. Quadrado atenta. O médico no quadrado. O médico no quadrado, major. Tava no quadrado, médico. Faleceu, médico. Ai! Nossa, por um segundo eu pensei que o Heiman ia fazer isso. Descendo os locais de instalação da bomba. O inferno de novo. O médico toda hora vai quadrado pelo lado do inferno ali, rapaziada. Tá ali de novo. Tá aí, mané. Caralho, não dá tempo não, viado. Tá no quadrado, médico. Quem era o manel? Quem não deixou comigo? Ah, peixe. Quadrado, manel. Boa. Sua esquerda. Caralho, pariu. Tá pulando, aquela da puta. Tá lá no fundo aí, amigo. Só direito. Cravado, igual uma planta. Nossa equipe está eliminada. Perdemos a rodada. Lalalalalalalala. Toma essa varada. Vamos dois. Início da rodada adquirida. Isso, bomba dois. Eu dei uma bomba derrubada, bomba adquirida. Bomba derrubada. Só ganhando, só. Perdendo. Não tem graça. Tem saída? Não, acho que não. Não escutei, velho. Fiquei na hit base. Ela deu bom, meu médico, velho. Mini hit. Deu bom, meu médico. Ainda. Ai, eu meei o fuzil. Puxou atrás do seu esquerdo. Tem mais um. Esse estava meio meado, velho. Boa, God. Aquele fuzileiro tomou mais. Ele nem viu. Não entendi nada. O cara tomou uma bala que não era pra ele, mano. Granada selva o chiferno pra um. Granada selva o chiferno pra um. Granada! Granada! Tá todo mundo na onda. Você vai só usar pro inferno. Tá ligado, né? Não tem problema, não. Ah, os caras ficam na base, mano. Tá na base pulando. Vocês não esperam a minha medkit fazer nada. Porra, velho. Três indo bombe. Eu levei o médico deles, velho. Tenta atrapalhar o round. Peraí, já tô do live. Vou começar aqui. Bomba derrubada. Boa. Tá no bombe. Esquerda. Mas, ó. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada! Boa, rapaziada! Início da rodada. Bomba adquirida. Subi. Deve ter cara no bombe. Granada bombou. Granada! Não vou bombe não, velho. Vou levar. Fuzil bombe. Matemática. Matou o fuzil. Deveu o sniper. Vou ver só o FTX aqui. Deveu mais um fuzil deles. Deve estar inferno, indo costa, alguma coisa assim. É costa. Boa, cara! Boa, cara! Ruxa direto na 1 aí, cara! O médico deles fica na 2, então a gente vai pegar aqui um sniper e possivelmente um fuzil. Um endograma aqui já. Aí, ó. Deu certo. Bomba plantada. Já sou o Rima aqui. Ah, sniper na barra. É, Costa. Sniper Costa. Médico também. É, Ful Costa, velho. Certeza. Ful Costa, Ful Costa. Isso aí, jogo. Trava. Fuzileiro quadrado, médico também. Tá em cima da caixinha do céu. Médico. Beleza. Só tem que tomar cuidado com a direita aqui. Meu jogo é nóia, velho. Do nada puxa o... Ele puxou o negócio de munição. Mano, bomba um, sabe que nem. Puxa o próximo munição. Que merda é essa? Granada! Tem aqui no Bob. Nossa, que bala, velho. Bomba derrubada. Na moral, velho. Mano, é o trão. Bomba adquirida. Nossa, ignorou. Ignorou meu corpo esse lixo. Calma, eu tô sem carnes. Lixo! Lixo! Mano, é tipo eu, tá? Que a granada vai pra trocação. Se não matar no tiro, pelo menos meia e morre na granada. Tem que mear pra matar na granada. É, parceiro. Início da rodada. Nem aí pro resto, não. Vai, Major. Pega o Medicão aí pro quadrado, vai. Sabe o que tem aqui já, certeza. Ah, o Sniper deu o cover com o Fuzzies. Vamos matar o E. Nossa, o... Ó, que boa, louco. Rodada bem sucedida. Na moral, velho. Quer outro? Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Granada era um. Tem um. De hit, ô, Harry. Tem de zelado mesmo. Tá, tem base lá, mano. Tá. Tem dois pro céu ali. Aí uma tava com esse céu. De hit, não dá o HS. Nossa. Muito forte. Vai, Harry. Quando eles perderem um colete, fala pra mim. Tá ligado, né? Ontem. Ontem. Nem joguei com ele ontem. Ah, por isso. Safado. A minha é aquela patinho aí, ó. Eu vou botar a minha bebê também.